E aí galerinha, hoje galera vamos falar das lavadoras com barulho de água. Galera, a pessoa vai mexer na lavadora, tirar uma roupa, alguma coisa assim, mesmo a lavadora, depois de ter jogado água fora, ela faz barulho de água, como se tivesse água dentro dela. Galera, toda a lavadora que é abertura por cima faz esse barulho, porque galera, aqui em cima tem esse anel aqui, é chamado anel ídolo. Esse anel galera, tem um líquido dentro dele para balancear a lavadora, porque tem a mecânica embaixo, vai estar com roupa, na hora de se centrifugar tem que ter algo pesado aqui em cima para compensar, para ela vibrar menos, entendeu galera? Sempre vai vibrar. Se esse anel ídolo vim sem um líquido, esse que faz um barulho como se fosse uma água, ou pode ser água também, que eu nunca desmontei para olhar, que ele vem lacrado, esse anel ele não pode estar vazio galera, sempre, ele vai ser, vai ter, ele sempre galera, vai ter que ter um líquido aqui dentro, beleza? Tem esses outros dois cestos que estão fora da máquina, esse cesto aqui tem em média 12 anos de uso, pode balançar ele, achei, esse outro também, lavadora, cesto inox, porém também faz barulho, toda lavadora galera, tem que vir com esse líquido dentro do anel aqui, porque esse líquido vai balancear a lavadora, e na que ela está girando em alta rotação, esse líquido espalha né, para a lavadora não vibrar muito, se não tiver o líquido galera, a lavadora não funciona, beleza? Tá dica para os amigos aí, até o próximo vídeo.